A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil. Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas como as quadrilhas. Também há produções de inúmeras comidas à base de milho e amendoim como canjica, pamonha, pé de moleque e também muitas bebidas. O comércio, que obtém uma boa rentabilidade dessa festa, está sendo afetado esse ano. Depois de desnamorado, já vem a festa junina. Como esse ano aconteceu isso com a gente, com todo mundo, dessa pandemia, ficou complicado vender os intercílios para a festa junina. Bonequinhos, chapéu, que tinha bastante. O pessoal vinha comprar para enfeitar a sua casa, a sua empresa. Mas, graças a Deus, o pessoal está vindo comprar alguma coisinha, paçoca, pipoca também. Comida a gente tem bastante, o pessoal vem comprar sim. A característica mais comum dessa grande festa é a união das famílias. O uso de roupas caracterizadas é símbolo do São João. Isso são coisas que esse ano, infelizmente, não acontecerá. Devido à pandemia, muitas coisas foram mudadas. Mas a procura pelo xadrez, pelo rasgado, pelas botas, era sempre constante na nossa loja. Cortamos um pouco só mesmo o xadrez, aqueles vestidinhos para as crianças, que sempre iam bem bonitinhos, chapéuzinhos. Mantemos os coturnos, botinhas, temos em loja, até pedimos bastante, porque é mais uma modinha que fica e que pode ser usada em vários eventos. Então, essa parte dos calçados a gente manteve. Só mesmo tiramos as estampas, os xadrez, aquelas roupinhas cheias de frufruzinhos, que as crianças adoram.